Marisa Domingos Hortes, o que é a vida? Ah tá, o que que é a vida? Acho que é um campo elétrico, DDP, diferença de potenciais assim, um campo elétrico assim, onde as partículas entram num estado, é um estado de exceção, a vida é um estado de exceção. Então, há que se fazer, acontecerem coisas de exceção durante esse período. Agora o que, não sei. Nós vamos continuar buscando. Mas eu ia dizer uma outra coisa também, eu acho que eu tô começando a ficar velho a ponto de poder dizer que a vida é amor.